O hospital está sendo implantado aqui, na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano. O meu pet tem uma área construída de 480 metros quadrados e disponibilizará serviços gratuitos para cães e gatos, como consultas clínicas, exames de ultrassom, cirurgias, raio-x, endoscopia. Também contará com laboratório de análises clínicas, setor de urgência e emergência, além dos serviços de vacinação, castração e adoção. O novo hospital ainda terá salas cirúrgicas de medicação, internação e equipamentos para ofertar atendimento regional aos animais domésticos. A unidade conta com investimento do governo do estado de São Paulo, que soma 6 milhões de reais. Ao fundo, a gente percebe os trabalhos sendo realizados e já se encontra na reta final. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia.